Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida E por Vitinho nadar, então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, pi, do Vitinho, Vitinho Oxi, que força é essa que deu volta e a vela? Tira, né? Parabéns Oi, o balão dele Ih, hu Desceram isso, eu quero comer o bolo Ô gente, quer comer o bolo do seu irmão? O bolo é pra todo mundo